Olá amigos, sou o Padre Washington, estou aqui hoje na FAPAM com o pessoal da TEOS, Sistemas Eclesiais, para o treinamento das paróquias da Diocese de Vinópolis. Nós estamos aqui fazendo o treinamento da parte contábil e da parte pastoral, implementando essa caminhada de atualização do sistema de informatização da Diocese de Vinópolis. Alguns padres se fazem presentes, junto com seus secretários, com mais de 40 paróquias aqui na FAPAM, para esse treinamento do sistema eclesial da TEOS. Esse sistema é um sistema que vai fazer a parte financeira, conforme solicitação da Receita Federal, e também a parte paroquial, onde serão cadastrados todos os nossos paroquianos, para o aperfeiçoamento dos vizimistas, e também o sistema sacramental, que é o sistema onde estará cadastrado o batismo, a crismo, o matrimônio. Então nós estamos aqui fazendo esse treinamento, buscando aperfeiçoar o sistema de gestão que está sendo implantado pelo economato de Ocesano, a pessoa do padre Carlos Henrique, e juntamente com o Enel, que é o DI da mitra de Ocesano de Vinópolis.